Eu sou músculo de blues e jazz, então eu trabalho com improviso. Então é um reino melhor na hora, inventando as locuras. Então, cada hora vai ser uma coisa diferente, inclusive aula. Às vezes a gente vai fazer um tipo de dinâmica de grupo, às vezes vai fazer outra dinâmica, às vezes a gente vai fazer um seminário, tá? Pra não ficar monóquilo, maçante e encheção, né? Eu não tenho saco com isso não. Isso aqui a gente tem que ter um período agradável, onde a gente possa estar evoluindo como pessoas humanas. É porque é muita teoria. É, e muita prática também, tem que saber ligar os dois. Esse é que é o grande lance, é você, tudo que a gente estiver falando, você tá ligando na prática pra que aquilo serve, pra que aquilo tá ligado, tá? Não ficar viajando a maionese, tá? Então vamos lá, podemos começar? Mais alguma dúvida? Não? Fala agora os caras se parassem. Hein? Não? Por que Maranhense fica tudo mexendo a perna aí, fechando... Não, é esse parado. Em pé, tudo uma agonia, né? Tique-tique nervoso. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta, que aí vocês vão ter que me ala igual a da Escolhinha do Professor Raimundo, né? Eu não falo, eu só pergunto. Você tem que ter que me dizer. Primeira pergunta, o que é direito? Alguém me diga aí o que que é direito? Norma, regra. Norma, regra. Oi? Conjunto de normas. Conjunto de normas. Conjunto de normas. Conjunto de comportamento de normas. Calma, calma. Já tá decorando o conceito, conjunto de normas, o que é? Que é regula. E o que que é isso? O que que é norma, o que que é conjunto, o que é regula e o que é comportamento humano? O nome é a base do direito. A base do direito? Mas, não é. Você tá dizendo que o direito é o conjunto de normas. Então, a norma é a base do direito e o valor do círculo. São leis, normas são leis. Não é? Olha, eu te pergunto. O que que é o dia? Ah, é o contrário da noite. E o que que é a noite? É o contrário do dia. E o que que é o dia? É o contrário da noite. E o que que é a noite? É o contrário do dia. Cuidado com isso. Não decorem as suas coisas. Vocês tem que ir atrás. Vamos lá, vamos colocar aqui. O que que tu falou aí? Leis. O que que tem leis? São leis? Normas são leis. Não. A gente vai ver coisas que não são. Mas aí voltando pra ela, você falou lá. Curso de normas. Aí eu quero ver o que que é norma, mas você falou que é o direito. Não? É a base do direito. Então, o que que é a base do direito? Vamos lá. Vamos ver o que que é a base do direito. Justiça. Não? Justiça. Aqui, justiça. E me explica isso aí, ó. Base do direito. Igualdade. E aí ela falou ali que a base do direito era norma, né? Igualdade. Vou colocar aqui igualdade. Na peoria, né? Sim. Mas não. A gente tá dando a peoria aqui pra encaixar, né? O que que é igualdade e o que que é justiça? Justiça é a mesma coisa que igualdade? Justiça é você ser justo ou igualdade? A igualdade é o mesmo peso da nossa igualdade. Essa aí é a mesma coisa que eu quero. Justiça é você ser justo. Goleador é você fazer gol. Já tá parecendo uma lojinha com o Ronaldo, né? É, se o Brasil não fizer o gol, ele não ganha. Não foi assim que ele falou? Se o Brasil não fizer o gol, ele não ganha. Pois é, né? De fato. Pois, pois. Ele diga aqui. Igualdade é o peso da justiça. O peso da justiça, ó. Legal, ó. O peso da justiça, ó. Isso aqui por isso que já viram aquele negocinho aqui do direito que tem uma... Uma balança assim, né? Já viu essa balança aqui? Hã? Aí tem o fiel da balança. Já o que eu falei é fiel da balança, né? O fiel da balança é esse negócio aqui, né? Isso tem alguma coisa a ver com o Corinthians, assim, né? Que é fiel ou fiel. Hã? O peso aqui. Então, a justiça é o peso, ó. Peso. Bom, o que é o peso? É essa balança, essa figura, né? Porque se uma coisa ficar mais pesada de um lado, né? Sobe o outro, né? Isso equilibra, ó. Equilibra, olha só. É equilíbrio. Equilíbrio. Então, a gente já viu aqui, ó. Que justiça tá ligada com o direito, com a igualdade. Igualdade vai ver com o equilíbrio, né? Porque uma coisa não pode ficar mais alta nem mais baixa. Então, se esse negócio tá mais pesado, a gente tem que colocar uma outra coisa do outro lado, né? Pra equilibrar, né? Assim. Então, a gente entra assim, ó. Se tu me matar, eu te mato também. É isso? Isso é justiça? Não. Por que não, né? Equilíbrio. Tavam meus dois pesos iguais. Mas se tu me matar, tá mais justiça de matar também. Seria uma auto-tutela. Eita! Ela já tá mais uma coisa que vocês estão. Eles estão demais. Auto-tutela. Hã? E aí? Ela não é justiça. O que que é justiça, gente? Eu perguntei que é direito seja igualado ou tudo que eu fui parar ali? O que que é justiça? O que que é justiça? Igualdade social. Igualdade social? Eu gostei dessa. Cadê? Igualdade social. E o que que é igualdade? Igualdade social? É o direito que cada um tem a se sobrepor diante de fatores iguais, tipo essa questão do mata-mata. Se a justiça for essa, de mata-mata, seria uma justiça. Se a lei fosse essa, se a lei fosse matar e matar, seria justiça. Então, para não haver essa exterminação, é criado uma forma de substituir essa matança aplicando-se uma lei. Então, você vai dizendo que a justiça é o que a lei disse que é ética? Não. Não, exatamente. Então, ajusta aí. É criado um conceito de ética e moral. Ética e moral. Mais uma coisa aqui. Vai, vai. Tem certeza. Tem certeza. Vocês querem deixar doido ou outra coisa que vocês falam. Ou outra coisa que vocês vão procurar aqui. Olha lá. Ética e moral. Então, temos a ética e a moral. Essa ética, essa moralística, é aplicada justamente nas leis, para que as pessoas não ajam com libertinagem. É dada a liberdade, sim. Libertinagem. Vai, vai. Vai, vai. Então, para que isso não seja aplicado de forma inadequada, então, é aberto a lidar com um conjunto de leis para que se proponha uma, digamos, uma paz, um equilíbrio social. Paz, equilíbrio social. Justiça e equilíbrio. É paz, equilíbrio social. O que deve ser fato? Não. Não, tu estava falando alguma coisa. Não. Qualquer. Às vezes é justo, mas não é ético. Às vezes é justo, mas não é ético. Às vezes é justo, mas não é ético. Por quê? Porque é justo. É baseado na justiça e na prática. Ética na prática e justo na justiça escrita? Tá faltado. Não tem nada... O que mais? O que mais? O que é ética, gente? Ética são os valores do homem para com Deus e para com o próprio homem. É ética. Valores. Com Deus, com o homem. Com isso. Com Deus, com o nosso sentido da justiça e para com o próprio homem e para com o próprio social. Então, lá no fundo, o que você quer falar? Sobre justiça e a relação de garantia a cada um que é de direito. A cada um que é de direito. Cadê a justiça? Vocês estão deixando barro cheio de coisa, hein? O que é de direito. O que mais? Alguém tem mais alguma coisa sobre justiça? Hã? Dois? 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 Hã? Hã? Vocês concordam com tudo isso aqui da esquerda de justiça? Hã? Hã? Bom, vocês queriam um livro, eu já vou passar o primeiro aí para vocês mesmo. Anotem aí. Quero ver se vão bem, gente. E olha, eu vou passando livros. Eu estou tentando a partir da experiência que eu tenho, claro, que se não for o que eu sei, eu tenho como indicar. Eu vou passar sempre livros que eu acho que tem a ver com isso, que podem ajudar vocês, tá? Agora, não necessariamente são livros que é, ah, vai cair na prova, ou que é coisa de disciplina, entendeu? O que é bem. Eu vou passar um livro agora para vocês, que eu acho que é uma das maiores mais importantes do direito, pro direito e para uma sociedade, apesar de que pouca a gente, no curso de direito, leia essa obra. Né? Se chama A República, de Platão. Todos os meus alunos passam por essa obra. Platão. Platão era um gordão lá que comia muito, e ele era filho do Cebolinha. Aí ele não chamava, ele não precisava falar Platão. Aí ele falava Platão. Aristocrata grego lá, de uns 500, 600 anos. Ele foi discípulo do Sócrates, aquele que jogava de novo. Platão. Tá? Então, a República de Platão. Essa República de Platão é um livrinho lá do Platão. Platão escreveu vários livros. Todos esses livros são diálogos. Sabe o que é diálogo, né? É uma conversa. É uma enrolação. E aí, né? É divertido. É como se fosse uma peça. Então, nesse livro, que ele acreditava na dialética, como forma de almoçar o conhecimento. Nesse livro, começa o livro perguntando. Sócrates normalmente é o personagem dos livros do Platão, né? Porque o Sócrates foi professor, foi mestre do Platão. Quer dizer, era um vagabundo que ficava ali pela praça, como falam do Peixeira. E o Platão ficava atrás dele, como a gente ama fazer da vida, né? Era vinho de papai, Nicão. Aí ficava atrás do Sócrates pra cima e pra baixo. E aí, o personagem era o Sócrates, que foi um livro. Não, é porque... É interessante o seu dizer isso. Porque quando os livros da escritada, quando os livros e tal, ele tinha... Porque já era muito específico. Só que Sócrates, ele era completamente diferente do que... Sim. Dos filósofos, né? Mas tu disse que ele nem existia, agora tu tá dizendo que ele era assim, professor. Não, não é, professor. Porque a brigada pra que ele era só um personagem de Platão. Porque ele não tem obra escrita dele, não tem nada. E... É... Mas tem doxografia, tem muita gente que fala dele. Tem muita gente que fala dele. Contemporâneos dele que falam dele. Vários outros. Mas, enfim, essa é a discussão aqui que não vem ao caso, mas a gente discute aí depois da aula. Ah, outra coisa que também eu esqueci, aproveitando a deixa. Gente, ó, a gente aqui vai falar de direito, né? Vai falar de justiça, de sociedade, um monte de coisa. Vai, invariavelmente, acabar chegando numa coisa ou de futebol, ou de religião, ou de política. Peço a todos vocês pra gente não ficar discutindo essas coisas aqui dentro, pelo amor de Deus, tá? Porque senão só faz a gente ficar se matando, né? Porque aí não pega num ponto delicado e tal. A gente aqui tem que ver as coisas na abstração, ligando a prática, né? Agora, não ficar discutindo pontos de vista pessoais. Entenderam? A gente vai mais profetir, trabalhar melhor essa questão de pontos de vista e tal. Na próxima hora a gente vai falar disso. Mas peço pra vocês já estar numa esfera de respeito, que a gente não fique tocando em coisas de religião, nem de futebol, nem de... O que que eu falei? De política, né? Essas coisas assim pra não ficar em desgaste. E outra coisa, tem pessoas numa turma... O grande problema do professor consciente é que na turma as pessoas são diferentes, claro. Todo mundo é diferente. Então, tem gente que tá lá na frente, tem gente que tá lá atrás, né? Tem gente que tá no meio um monte, assim, de diferentes lugares. Então, eu não posso dar aula nem pra quem tá lá atrás, porque o cara que tá lá na frente, né? Vai ficar bem da vida, vai perder interesse, não vai querer, né? Porque ele já sabe o plano. E nem posso ficar dando aula pro cara que tá lá na frente, porque o cara que tá lá atrás vai viajar. E a maionese não vai perder nada do meio meio do interesse, entendeu? Então, a gente tem que ficar indo e voltando, tá? Então, quando começar alguém a puxar muito pra frente, aí o sentido que eu tô começando a segurar, a gente lá fora continua, tá? Muito pra frente, entendeu? Se eu sentir que tá muito pra trás, aí dá uma chamada pro poder ir um pouquinho mais pra frente, tá bom? Tá? Então, voltando aqui. O negócio do Platão... Oi? Ah, não. Pode, não. Não, menino. Eu tô tava... Eu tô tava na faculdade, não tinha nada, não levanta e vai embora. Eu tô... Eu tô... Eu tô... É... Começa lá com Sócrates, questionando lá num almoço, numa reunião, sobre o que é a justiça. Justamente. Olha só. O livro é a primeira vez na história da civilização ocidental que se pergunta o que é justiça, e os alunos do Constituto de Direito nunca leram esse livro.